Olha, voltamos agora com informações do interior do estado. Polícia cumpre mandado de prisão contra a acusada de tentar estuprar, estuprar uma garota de 14 anos de idade no município de Nova Ubiratã, lá no ano de 2012. Larissa Grível, conta pra nós. Este homem, de aproximadamente 40 anos de idade, que estava sendo procurado pela polícia, foi preso ontem em uma fazenda em Ipiranga do Norte. Pesa contra ele a acusação de uma possível tentativa de estupro contra uma adolescente de 14 anos de idade, em 2012, no município de Nova Ubiratã. A polícia, ele confirmou que estava respondendo pelo crime, mas que é inocente. A polícia militar recebeu algumas informações que nós não vamos divulgar, vamos passar pra polícia civil, porque é um fato grave, né, de conjunção carnal. Ele diligenciou até essa fazenda, onde essa pessoa é gerente. Então, nessa fazenda, ele cumpriu esse mandado de prisão, que estava em aberto por conjunção carnal a menor de idade, né, em conversa aqui com o suspeito, ele falou que ele está realmente respondendo pelo esse crime. Mas ele negou o fato de ter praticado esse crime em 2012. O comandante explicou que o homem teria tentado estuprar uma sobrinha, que é irmã do preso, que ficou entalado na rede de esgoto, ao tentar fugir da delegacia de polícia de Nova Ubiratã nesta quarta-feira. O rapaz havia sido preso após tentar estuprar a própria tia, que é justamente a esposa do acusado preso ontem pela PM. Em entrevista à imprensa, o homem nega o crime e diz que foi o seu advogado quem falou para ele fugir da cidade. Eu estou sendo acusado de estupro, mas o crime que aconteceu, que elas têm lá, que não deu nada, né, não fiz nada. Para ela, isso vai provar, a polícia mesmo vai investigar, vai ver. Eu só fugi porque teve um, meu advogado pegou e falou que era para mim sair fora, e eu peguei sair fora, né, o meu bobeiro que eu fiz foi isso aí. O homem foi levado para a delegacia de polícia de Sorriso, onde ficará à disposição da justiça.